Cadê os medos e receios que eu tinha de me envolver Cadê a pessoa que quando ouviu um te amo corria Onde é que tá aquele coração que não queria Nem receber visita Tão inesperadamente Um beijo certeiro me acertou em cheio Agora posso dizer que o meu passado passou Você revolucionou o que eu achava que era amor Num abraço da pessoa certa a gente reinicia E parece que é a primeira vez que se ama na vida E falando em vida Essa só vai valer se eu viver com você Um abraço da pessoa certa a gente reinicia E parece que é a primeira vez que se ama na vida E falando em vida Essa só vai valer se eu viver com você Tão inesperadamente Um beijo certeiro me acertou em cheio Agora posso dizer que o meu passado passou Você revolucionou o que eu achava que era amor Um abraço da pessoa certa a gente reinicia E parece que é a primeira vez que se ama na vida E falando em vida E falando em vida Um abraço da pessoa certa a gente reinicia E parece que é a primeira vez que se ama na vida E falando em vida, essa só vai valer se eu viver com você E falando em vida, essa só vai valer se eu viver com você Legenda por Sônia Ruberti